Aê caralho, maldita mano, descarada, ó como é que ela vem, toda safadona Olha a cara de cretina, de quem não vale nada, caralho A cara do Mandela é o Favela Rezela, porra É que elas querem beber com nós, querem descer pra nós É que elas querem ficar com nós, aqui na Degaflóis É que elas querem fumar com nós, querem ficar com nós É que elas querem sentar pra nós, aqui na Degaflóis Oi vem, 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 mulher vem, vem sentar pra nós, vem, 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 vem Mulher vem, vem sentar pra nós, vai tomar licor 43 aqui na Degaflóis Vai tomar dose de buleibol aqui na Degafroz Vai tomar Royal Salungo, Rafinha na Degafroz Vem, vem, mulher, vem sentar pra nós Então vem, vem, mulher, porra, vem sentar pra nós Vai tomar Royal Salungo, Vaguinho na Degafroz Vai tomar dose de buleibol aqui na Degafroz Vai tomar licor 43 aqui na Degafroz Vem, vem, mulher, vem sentar pra nós Então vem, vem, mulher Vem, senta pra nossa Só mais um grauzinho no bicho E, 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 é aqui mesmo? Aí, aê, genando, a tabacada genando Ela encosta pra tomar um roxo, encosta pra fumar uma dose Não, não, calma aí Ela encosta pra fumar um roxo, encosta pra tomar uma dose Ela encosta pra fumar um roxo, encosta pra tomar uma dose Aqui na adega fróis, ela senta, 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 senta pros bigonde Aqui na adega fróis, ela senta, 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 senta pros bigonde Aqui na adega fróis, ela senta, senta, senta pros bigonde